Você sabia que existia um personagem muito parecido com Gats em um mundo similar ao de Midland? E não, não foi uma galáxia muito, muito distante. Se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Um vídeo bem interessante sobre o Berset e sobre as influências do mestre Kentaro Miura. Um cara que com certeza influenciou diversos autores, não só de mangás, mas de jogos, de filmes, de animações. Mas e as suas influências? De onde vem? Já fiz um vídeo bem interessante mostrando um pouquinho aí de uma influência que ele tirou de um filme bem legal. Se você ainda não assistiu, dá um confere, link tá aqui no card. São as 10 referências que ele tirou de um filme de terror muito legal. E a única recomendação que eu dou pra você pra assistir esse vídeo é que se você for novo, se inscreve. E se for inscrito mangaláctico, já deixa o like. Bom, que a mente de Kentaro Miura, criador de Berset, é uma metralhadora de ideias, isso todos já sabemos. Apesar dele ter falado quase ou nada das suas influências, muitas coisas ficam evidentes ao passar do tempo devido a certas similaridades com outras obras. Uma busca difícil, mas prazerosa de tentar desvendar esse mundo sombrio criado por um dos maiores artistas que já pisou na terra. E um dia, passeando pelo Wicked Berset, me deparei com uma referência que até então nunca tinha escutado, nunca tinha ouvido falar. O campeão eterno, isso mesmo. Termo criado por Michael Moorcock, um escritor britânico de ficção científica e fantasia, que se manifesta como sendo politicamente anarquista, vinculado à filosofia anarquista. Olha só, pouco conhecido aqui no Brasil esse autor. E incrivelmente ele é um dos pilares das histórias de capa e espada, as mesmas de Conan. Conhece Conan, já ouviu falar? Conan, o que é melhor na vida? Esmagar os seus inimigos, pelos fugir para sempre e ouvir o lamento de suas mulheres. Isso é bom, isso é bom! Então, Michael Moorcock também faz parte, ele é um dos pilares da criação dessas histórias. Onde, possivelmente, Kentaro Miura foi buscar as suas inspirações para a criação de Berserk. Porra, por que vai buzinar agora, né? Em suas histórias, ele utiliza muito o conceito de multiverso, que são vários universos interligados. E o mito do campeão eterno. Um desses campeões se chama Korun Jailin Irsei. Ele não possui um olho, não possui uma mão, a qual foi substituída por uma construção mecânica, enquanto impunha uma espada de imenso poder. Lembrou alguém? Então, e não paro por aí, na concepção de Moorcock, temos o seu multiverso, que consiste em diversos universos. Muitas camadas de dimensões, esferas e mundos alternativos, mas todos interligados. E o lugar onde ocorre a eterna luta entre a lei e o caos, ou se preferir, ordem e caos. Em todas essas dimensões e mundos desse multiverso que está interligado, essas forças guerreiam constantemente pela supremacia. E agora um ponto muito interessante. Segundo esse autor, a vitória da lei ou do caos seria desastrosa para a humanidade. Pois a prevalecência de um sobre o outro significaria a extinção para um lugar onde isso acontecesse. Daí que, consequentemente, o destino necessita atuar para que se alcance o equilíbrio da balança. Percebeu as similaridades com o mundo de Berserk? A ordem e o caos, o destino interferindo para equilibrar a balança. Olha que legal! E finalmente temos aí o campeão eterno. Ele é um herói que existe em todas as dimensões, tempos e mundos. É aquele escolhido pelo destino para lutar pelo equilíbrio. Mas ele frequentemente não sabe do seu papel, ou ainda pior, luta contra ele frequentemente. Nunca vencendo, e o campeão eterno surge quando a balança perde o equilíbrio. E veja bem, pode ser para o lado da ordem, como pode ser para o lado do caos. Então, provavelmente, a encarnação mais famosa do campeão eterno se chama Elric de Mioniboné. Esse aqui é um livro dele, foi lançado em 1975, se chama A Espada Diabólica. Esse foi o primeiro livro a ser lançado aqui no Brasil. E também é o último da sua saga. Então, lançaram o último da saga em 1965. Em 2014, foi lançado um livro que se chama Elric de Mioniboné, A Traição ao Imperador. E já saiu o volume 2, para quem quiser conhecer um pouquinho da história. Bem simples, fluídas, sem firulas, para pegar, para ler, tudo isso rapidinho, numa tacada só. Esse livro que eu mostrei de 1935 é um pouquinho raro de se achar, mas se encontra em Cebos, principalmente em Cebos Online. Porém, se você for procurar ele, você pode acabar pagando um pouquinho, cara. Então, cuidado, se quiser conhecer. Mas, como eu disse, esse é o último da saga. Os de 2014 agora, vale a pena você pegar para conhecer a história. Você vai ver algumas similaridades com o mundo de Berserk. E o que eu achei mais legal foi toda essa definição de Ordem, Caos, Balança e o Destino interferindo para manter o equilíbrio. E o detalhe que pode ter rolar até um spoiler aí. Se um dos dois prevalecer, o local será destruído. Se o bem vencer, ou a lei, ou a ordem, vai ser destruído. Se o caos vencer, vai ser destruído. Então, temos aí um possível spoiler do que pode acontecer. Talvez a outra dimensão de Berserk seja o local onde aconteça a batalha final. E com uma das vencedoras, acabe sendo totalmente destruído. Ficando assim somente um mundo terreno, né? O mundo onde se passa, Midland, que torna as coisas bem mais legais. Então, está aí uma indicação de um livro para você conhecer um pouquinho sobre os campeões eternos. Detalhe que os campeões eternos existem aqui na Terra. Por exemplo, Ulisses de Ítaca. Já ouviu falar de Ulisses de Ítaca, da mitologia? Ele é um campeão eterno. Ou mesmo Aquiles também foi um campeão eterno, segundo Michael Morkuck. Então, em cada mundo existe um campeão eterno. E claro, em Midland temos Guts. Ou quem sabe Grift. Não sabemos. Pode ser para a lei ou para o caos. Olha só. E é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa curiosidade bem interessante. Eu mesmo não conheci esse autor. Li por causa desse conhecimento, dessa pequena citação de campeão eterno. Conheci os livros deles. Comprei esses dois de 2014. Comprei esse. Cara, li muito rápido. Muito rápido mesmo. Um livro bem legal. Então, espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados. Eu vou trazer muitos mais vídeos de Berserk. Principalmente algumas teorias bem interessantes. Mas por hoje é só. Muito obrigado por assistirem mais uma vez. Se gostou, manda um like. Compartilha com os amigos para divulgar o canal. E fiquem ligados. Até a próxima e fui.